Eu tenho aqui essa tábua para cortar carne e muitas vezes eu pensei em jogar ela fora, mas agora eu pesquisei na internet como tirar esse mofo. E eu pesquisei vários vídeos em vários canais, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu vou usar três ingredientes, bicarbonato, limão e água sanitária. Bicarbonato, o limão. Estou gravando sozinha. Eu vou deixar... Vou deixar de um dia para o outro. Água sanitária, eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo. Eu pensei em jogar essa tábua fora, mas aí eu pensei, vou pesquisar. Aí, os vídeos que eu pesquisei, são só dois ingredientes. Aqui eu estou colocando três, ó. Vou deixar, depois eu vou virar ela. Não sei se vai dar certo. Eu quero mostrar para vocês o resultado. Eu vou deixar de um dia para o outro, para ver o que vai acontecer aqui. Olha aqui, depois de três horas que eu deixei aqui, ó. Agora eu vou dormir. Amanhã de manhã, eu olho como está. Eu deixei 12 horas de molho no molho. Agora eu lavei e enxuguei. O resultado foi excelente. Depois de 12 horas de molho na que boa, no limão e no bicarbonato. Lembra que no começo do vídeo eu falei que não sabia se ia dar certo? Deu certo. Se você gostou do meu vídeo, curte, compartilha, joinha. Se inscreva no canal para o canal conhecer. Tchau, um forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.